Oi, meus incríveis! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! Estou iniciando um vlog com vocês, hoje é sexta-feira e Luciano foi na consulta pra poder dar uma olhada nos pontos dele. Não vai retirar hoje, só vai olhar mesmo pra ver como é que tá. E eu estou aqui em casa, vou tomar café agora, vou gravar um vlog do meu dia pra vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Deixa também bastante like no vídeo e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, hoje eu estou muito animada, gente, mas estou muito nervosa também, porque hoje tem live lá no canal da Mari, do Mundo de Mariana e é minha primeira live, gente, então eu tô bem ansiosa, bem ansiosa. E aí, eu até falei pra ela, Mari, é normal se abandonar, né, gaguejar? Ela falou, vai ser nós duas então. Comenta aqui embaixo, porque a live já vai ter acontecido, mas comenta aqui embaixo se você assistiu a live lá e se vocês gostaram, tá? Ai, gente, vou tomar café da manhã agora. Ontem lavei meu cabelo, tô querendo trazer mais vídeos cuidando do cabelo aqui pra vocês, né, falei até aí no último vlog. Porque, gente, meu cabelo começou a cair na... cerca de um mês e pouquinho pós-curetagem, ele começou a cair bastante. Já caía, né, tinha queda normal dos fios que a gente tem diariamente mesmo, mas começou a cair mais por causa da... da curetagem, né? E aí eu tô querendo cuidar mais do cabelo também e aí, então, se vocês quiserem, eu trago o vídeo pra vocês. Tomar café aqui da manhã. Ai, meu Deus, era pra me ter feito frango ontem e eu não fiz, gente. Vou colocar agora o frango pra fazer o frango desfiado, porque eu como pão integral com frango de manhã. E, gente, eu não gosto de ovo. Não consigo gostar de ovo. Eu já comi muito ovo, sabe? Ah, mas tem tapioca também. Ai, gente, tô falando coisa com coisa, né? Mas eu vou tomar café da manhã aqui e eu vou gravar meu dia pra vocês. Vou preparar aqui o frango e ele já tá temperado. Eu temperei ontem e aí eu temperei a gosto, gente. Eu gosto de colocar colorau, coloco alho e um pouco de sal também. Coloco temperinhos, tempero baiano, temperinhos assim, tá? E eu vou colocar aqui agora, já coloquei aqui um pouquinho de óleo de coco. Ai, meu Deus, não vai cair, peraí. Pronto, agora vai. Dou uma refogada aqui no frango, gente, depois acrescenta água pra colocar pra cozinhar. O frango já tá aqui na panela, na pressão. E eu fiz, gente, uma salada de fruta pra mim, ó. Aí aqui tem uva, manga, banana e aqui tem granola. Granola com castanha, com aveia. E é esse aqui que eu vou comer de café da manhã hoje. Bom, gente, já fiz aqui o frango, coloquei cebolinha, que eu só tenho cebolinha congelado. E aí agora eu vou congelar. Amor, já almoçamos e agora eu vou dobrar umas roupas ali que eu tirei do varal. Tem um monte de roupa pra passar também. E tem um pouquinho de louça ali pra lavar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tava bem nervosa ontem por causa da live. Gente, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas falar em público pra mim é um, assim, é bem desafiador, né? Eu ficava muito nervosa pra apresentar trabalho na escola e o canal, assim, me ajudou demais, demais mesmo na comunicação. E aí ontem eu fiquei um pouco nervosa, era a primeira vez, assim, que eu ia fazer uma live. Eu fiz uma, bem curtinha, uma vez pra fazer um sorteio, que foi o sorteio do Fertil Caps, né? Que eu tinha aqui em casa e eu fiz. Mas, assim, é bem desafiador, sabe? Falar em público. Pra quem tem essa dificuldade, pode ser que me entenda. Então, o canal foi algo que me ajudou muito na comunicação. Mas, mesmo assim, a gente fica um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa, né? E aí deu tudo certo, foi muito boa a live. Eu amei demais, demais. A Mari é um amor de pessoa. E ela quase me fez chorar lá, né, na live. Mas foi muito, muito boa a live, gente. Nossa, gostei demais. Comenta aí se vocês assistiram, se vocês gostaram. Tá salva lá no Instagram dela. Então, se você não assistiu e quiser ir lá assistir, ver como que foi, foi muito bom. Falamos sobre a vida de tentante, né? E também falamos sobre mãe de anjo, sobre a perda gestacional. E é algo, como eu sempre falo, né, gente? É um assunto que tem que ser falado. Muitas pessoas vivem isso no anonimato. Não tem com quem conversar. Se sente sozinha. E falar é como ser canal de bênção, sabe? Porque a gente consegue transmitir, de certa forma, apoio pra aquela pessoa. Fé, esperança. Então, por isso que eu estou aqui, sabe? Compartilhando. E eu tenho certeza que esse sentimento de tentante, esse amor pelas tentantes, é algo que estará sempre aqui no meu coração, estará sempre comigo. Mesmo depois da gravidez, eu continuava, sabe? Com aquele sentimento da dor da espera. E eu tenho certeza que, mesmo depois, né, de mais um milagre, de mais uma bênção, esse sentimento vai estar sempre aqui comigo. Eu nunca vou esquecer da dor que eu passei, de toda a luta que eu enfrentei. E de todo o crescimento que esse sofrimento me trouxe, né? De todo o crescimento, de tudo que eu aprendi nesse tempo aí de tentante, com a perda também. Tudo é ensinamento, gente. Tudo é pra nos fortalecer, pra nos fazer crescer, pra nos trazer força. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não suporta. Mas, com Deus, a gente suporta tudo. E é isso. Foi maravilhoso, foi muito bom. Agora eu vou deitar lá na rede, que eu já tomei café da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Eu vou deitar um pouquinho lá na rede. O Luciano não tá aqui, foi na casa da irmã dele. E eu fiquei aqui, porque vai chegar uma encomenda aqui. Então eu fiquei aqui em casa, tomei café aqui, gravei stories pra vocês. E agora eu vou deitar um pouquinho lá na rede. Olha, gente. Deixa eu mostrar o pingo aqui. Ai. Ah, rapaz. Bom, gente. Vamos lá comprar uma marmitinha pra comer. Porque hoje é sábado, né? Hoje nós vamos comer de fora. Vamos comer aqui fora. Ó, deixa eu até guardar. Dá um oi, amor, pro vlog. Oi, gente. Tudo bem? Então, hoje eu tô levando a delícia pra comer fora. É. Um almoço romântico. Tá aqui, ó. A marmitinha. Na garagem de casa. Na garagem de casa. Quem disse, né, no céu, pra comer fora? Quem disse? Não precisa ir cozinhar. Ai, tô comendo fora. Mostra aí a marmitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, o marmitão. Pegamos uma grande pra gente dividir. E aí que tem torresmo, tem carne assada, tem frango e arroz e feijão. Então, vamos comer aqui, tá? Para de me empurrar, menina. Que foi, neném? Tchau, tchau, tchau. Tô aqui, gente, deitada na rede. Hoje, sábado, tá sendo de preguiça. E tô olhando o Luciano trabalhando ali. E é tão bom, né, ficar olhando os outros trabalhar. Ó, ele tá tirando bolinha da blusa de frio dele com a gilete. Olha lá, gente, que dó desse menino. Menino trabalhador, gente. Tá depressivo. De tanto ficar dentro de casa. É uma terapia, amor, isso daí, ó. Pensa pelo lado bom. É, é bom, né? Pra gente. Distrai a mente. Ocupa o tempo. O frio tá chegando, vai ser útil. É verdade. O frio tá aí, ó. Conta aí, gente. O que que vocês usam pra tirar a bolinha da roupa? Me falaram aqui no Instagram que é bom buchinha de lavar louça. Buchinha nova. Mas eu não tenho aqui, então a gente não conseguiu testar pra ver se é melhor que a gilete. Você já passa na blusa e depois eu já lavar a louça com a buchinha. Não, aí não, né? Lavou, tá novo, né? Ó, agora a parte das costas você tira pra mim. Tá daí que eu tiro pra você. Quer deitar aqui na rede ou não? Pode ser, porque eu já vou tirar. É. Então vem aqui. É só as costas? As costas, tudo. Vai, Júlio. Oxe, tudo, então. Só tirou a frente. Vai, eu tirei o mar da frente, ó. Lá vai a boa, Luciana. Amores, fomos fazer a caminhada e já voltamos. O Luciano tá tomando banho. E, gente, eu vou fazer aqui hoje um frango com batata. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Já tá aqui descongelando. Na verdade, já descongelou. E aí eu vou fazer aqui junto com vocês. Gente, o Luciano recebeu o recebido pago. Recebeu o recebido. O recebido pago de hoje. Ele vai abrir aqui? Vai abrir. Será aí? O que será? É uma só? É uma só. Ah, é de manga? É. Uma camiseta, gente, de manga. Ele comprou no site da Renner, mas eu acho que entrega é por outros... Transportadores. É, transportadores. Nossa, amor, e é legal, ó. Que ela tem um... Como se fosse um moletom mais fininho, né? É, eu comprei por causa disso. Nossa, que legal. Muito bonita. Foi quanto? Não tem o preço? Ficou 30 reais. Sério? Só isso? 29,90. Nossa. Não tinha outras cores, não? Ah, só tinha a preta. Bonita. Não focou. Mas é isso, gente. 30 reais. O recebido pago dele. Tem umas outras lá que chegou a mostrar? Não, as outras eu não mostrei, não. Pega lá pra mostrar. Bom, gente, essas foram as outras que ele comprou. Foi lá, né? Também. Na Riachuel. Na Riachuel não, amor. É na Renner. Essa é da Sonic. Da Sonic. Do Sonic. Muito bonita as duas também. Eu acho que eu comprei cinco. Tá faltando chegar duas, né? Acho que tá faltando duas. Deve chegar essa semana, aí a gente mostra pra vocês. 30 reais cada uma. Muito bem. Bom. Acho que tem umas de 25 aqui, se não me engano. É. Eu acho que tem mesmo. Eu recebido pago. Bom, vou começar a preparar aqui o frango, gente, junto com vocês. E eu já mostrei outra vez no canal como que eu faço, tá? Mas como vocês gostam de acompanhar cozinhando, então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu já limpei o frango, lavei, ó. Tá limpinho. E aqui tem alho com um pouquinho de sal. Aí aqui tem tempero baiano, colorau. É. Isso daqui é orégano. E aí você pode colocar o temperinho que você quiser. Tempero a gosto. E na geladeira também já tem cebola picada. Então eu vou preparar aqui junto com vocês. Aqui no frango eu vou colocar o alho e o sal e misturar. E os outros ingredientes eu vou colocando tudo na panela. Já coloquei aqui a cebola pra dar uma dourada. E eu vou usar a minha colher nova de silicone. Vou acrescentar também aqui colorau. E o frango, gente. Pronto. Aí agora eu acrescento os outros temperos. Deixa eu dar uma fritadinha aqui. E depois acrescento a água. Tô mostrando pra vocês. Enquanto o frango tá dando uma fritada aqui, eu vou descascar as batatas. E aí depois acrescento a água, as batatas e deixo cozinhando aqui por uns 20, 25 minutos mais ou menos. E aí Tchau. Pronto, gente. Já acrescentei a água e a batata e agora vou tampar e vou deixar aqui cozinhando. E aí depois eu mostro pra vocês quando tiver pronto, tá? Já tem arroz pronto, já tem feijão também pronto. Então só fazer aqui o franguinho com a batata. Bom, amores, eu vim encerrar o vídeo aqui. Eu acabei esquecendo de encerrar, então eu tava editando ali o vídeo e vim encerrar ele aqui com vocês. Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva também, venha fazer parte dessa família e siga lá nas redes sociais. Vou deixar na descrição e aqui na telinha pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!